Mas é presente porque não tinha nem como virar, velho. Muito obrigada. Muito segura. Eu sou a Duda Sena. De onde você vem, Duda? Eu venho de Nazaré Paulista, interior de São Paulo. Tá aí a Duda, uma candidata fazendo a sua apresentação muito emocionada e ficou no time do Carlinhos Brau. Foi lindo!